Olá pessoal, tudo bem? Hoje a receita vai ser guacamole, comida típica do México. Os ingredientes são um abacate pequeno, vou pôr minha colher aqui de soco para vocês verem o tamanho dele mais ou menos. Tá vendo? Eu vou usar o abacate, mas essa receita normalmente eles usam o primo do abacate, que é o avocado, que é um abacate com a casca mais grossa e ele é bem mais grosso o abacate, é menor, tá? Mas o abacate também dá para fazer. Vou usar coentros a gosto, limão, pimenta dedo de moça ou pode ser a malagueta, porque normalmente eles usam no México, é a pimenta ralapenho. Um dentinho de alho, meia cebola branca ou a roxa, como eu gosto mais da roxa, eu vou usar a roxa e vou usar uma pequenininha, de vez de usar meia branca, tá? Dois tomates pequenos, firmes, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, azeite a gosto. E um pacote ou mais de Doritos, porque eles utilizam uma tortilha de milho e aqui no Brasil quem mais parece é o Doritos, tá? Que é o Natos. Então nós vamos utilizar ele para acompanhar a guacamole, tá bom? Bom pessoal, então agora vamos partir o abacate? Eu vou partir assim de comprimento, tá? Assim, ó, cortei no meio. Agora eu vou tirar uma parte para ver se é necessário a outra ou não, tá? Primeiro eu vou tirar uma parte só. Aí a gente tira aqui, assim com a colher. O abacate tem que estar bem maduro, tá? Ó, bem fácil. Assim, sai inteira, ó. Tá vendo? Agora eu vou tirar o caroço, é só você apertar com a faca firme que você retira o caroço, tá? Tirar só a outra metade, porque se eu ver que vai precisar de mais eu ponho o resto. Vou pôr aqui, ó, um e meio, uma metade e meia. Se eu ver que precisa mais eu ponho o restante. Agora a gente vai amassar grosseiramente, fazendo um purê do abacate, tá? Com um gafo. Amassa grosseiramente mesmo. Assim, porque aí assim também é melhor amassar logo para a gente ter a noção da quantidade. É, eu acho que eu vou pôr minha outra metade. Porque aí vocês veem, assim, conforme quantas pessoas vão comer, né? Aqui eu acho que eu vou pôr a outra metade. Eu vou pôr logo. Pronto. Então foi o abacate inteiro, né? Ó. Assim. Na verdade, o nome guacamole Significa salada de abacate, ou molho de abacate, né? É um purê de abacate, uma salada. É assim mesmo, tá? Agora vamos picar bem em cubinho, bem pequenininho. O tomate pode ser com a semente, tá? Quem não quiser, retira a semente. A cebola, bem picadinho. E vamos retirar a semente da pimenta também, tá? E amassar o alho. Agora vamos cortar a cebola bem miudinha, tá? Agora tá bem cortadinha a cebola, bem miudinha. Vamos colocar junto com o abacate, tá? Agora os tomates, tá? Bem enquadradinho também. Pronto. Agora o tomate tá bem picadinho. Agora eu vou colocar também junto com o abacate. Pessoal, o dedo de moça, a gente vai abrir ela, tá? Vamos abrir ela. E vamos retirar a semente, porque a gente não quer o ardido da semente. A gente quer, é só o ardidinho leve. Bom, pessoal, já retirei toda a semente da pimenta, tá vendo? Agora eu vou picar ela bem fininha, bem pequenininha. A pimenta já tá bem picadinha. Tá vendo? Bem miudinha. Agora eu vou jogar lá no abacate também. Agora a pimenta junto com o abacate e os outros ingredientes. Agora o coentro, bem picadinho, tá? Gosta muito, põe muito. Quem não gosta, põe menos. Mas o guacamole sem coentro, não é guacamole. Agora juntar o coentro com os outros ingredientes. O dentinho de alho ou pode amassar ou pode picar bem quadradinho, tá? Tô cortando bem miudinho o alho, o dentinho de alho. Bem miudinho. Quem quiser pode amassar também, tá? Agora o suco de um limão, tá? E o limão é essencial, porque ele não vai deixar oxidar e ficar preto o abacate, tá? Além do gostinho especial que vai dar. O limão aqui nesse espremedor, mas pode ser com a mão mesmo, tá? E vou jogar aqui em cima de todos os ingredientes. Meio limão. Agora a outra metade do limão. Bom, pessoal, já coloquei todos os ingredientes e o suco de limão. Olha que lindo. Agora eu vou colocar a gosto, pimenta do reino, a gosto, tá? Aí já é a gosto, pimentinha. E o sal, tá? Sal também a gosto. Agora é mexer, amassar todos os ingredientes e o tempero. O azeite, eu não vou colocar, quem quiser, coloque nessa hora, tá? Pessoal, olha que linda que fica, olha. Olha que molho lindo. Tá vendo? Tá pronto. Agora a gente vai colocar no pratinho junto com os Doritos. A tortilha, né? Que eles utilizam de milho. Pra acompanhar. Pessoal, olha que lindo que ficou. Olha, coloquei num prato com Doritos e com o beconzitos que eu adoro também. Então agora eu vou experimentar com Doritos primeiro. É assim que é bom. Ó. Vou pegar bastante aqui. Assim. Ó. Deixa eu provar. Hum, 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 hum. Hum, maravilhoso. Gente, tá indecente de bom. Agora com o beconzitos. Ó, olha a situação. Hum, hum, hum. Nossa. Ai, os dois é bom. Com Doritos, com beconzitos. Tudo é bom. Ai, delícia. Hum, maravilhoso. Façam, não vão se arrepender. E vai agradar as visitas, viu? Pessoal, então ficou assim o guacamole. Delicioso. Façam, tá bom? E quem já é inscrito, obrigada. Quem não é, se inscreva no canal. Tem várias receitas legais, práticas e fáceis de fazer. Espero que tenha gostado da receita. Se gostaram, deixe seu like. Ative o sininho pra receber novas receitas. Bom, então, tudo de bom. Até a próxima. Obrigada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.